Olá, seja bem-vindo. Hoje eu falarei sobre o tema princípio inteligente. No livro dos Espíritos, do missionário Allan Kardec, tem uma das perguntas que os Espíritos respondem. Deus, princípio inteligente e princípio material, todo o andamento de tudo, você encontrará dessas três coisas, dessa tríade, Deus, princípio inteligente e princípio material. O princípio inteligente é o que vai dar origem ao Espírito no homem, mas o início é princípio inteligente. Esse princípio inteligente que os Espíritos disseram a Allan Kardec que ele começa simples e ignorante, ou seja, não tem conhecimento, está na simplicidade da sua origem divina, ignorante porque ainda não tem conhecimento. Esse princípio inteligente vai fazer um mergulho na sua individualização e vai viver em determinadas épocas do início, às vezes aprendendo na forma de vírus, aprendendo a treinar a forma, aprendendo a treinar a afinidade. Quando adquiriu esse conhecimento, ele parte para uma segunda jornada evolutiva, que vai vivendo na condição de bactérias ou seres ainda desse estágio inferiores. E é vivendo como bactérias ou seres inferiores que ele não precisa mais treinar forma nem afinidade. Ele começa a treinar irritabilidade e impulso. A biologia sabe disto. Depois, ele, no estágio já mais adiantado, ele vai viver na forma de plantas. E na forma de plantas, não precisa mais treinar irritabilidade e impulso nem a vivência das afinidades, que ele já tem isso adquirido. Ele vai viver as vivências dos sentimentos, da sensibilidade, das sensações. Ele vai entender as sensações, vai vivenciar. Depois que mergulhar nessas fases das sensações, ele vai estagiar na forma de animal. Como animal, ele não precisa mais aprender sensações. Ele vai agora treinar os instintos, os instintos próprios dos animais. Depois que ele domina os instintos, ele vai mergulhar na condição ominal, esse princípio inteligente, que agora ele não precisa mais treinar nem sensações, nem instinto. Ele vai treinar agora o livre-arbítrio, a ideia do bem e do mal, a ideia de Deus, a compreensão de Deus, a separação do bem e do mal. E nesta fase, ele vai se preparando para depois, no estágio angelical, ele viver a mensagem profunda de Jesus, ou seja, viver realmente numa frequência que vibre na frequência de Deus. É um processo evolutivo isto. Esse princípio inteligente vai fazendo toda a sua evolução. O Charles Darwin, que muita gente não sabe, criador do estudo da evolução das espécies, ele lançou o trabalho no mesmo dia que o Wallace lançou também o trabalho sobre a evolução das espécies. Só que o Wallace chamava a atenção do princípio inteligente. O Darwin, não. Darwin tomou um caminho materialista, ou seja, apesar de ele conhecer teologia, ele tomou esse caminho materialista. Mas antes do Darwin, porque o Darwin apresenta esse trabalho, antes do Darwin, um ano antes, Allan Kardec já tinha apresentado o trabalho sobre a evolução dos espíritos, dizendo que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. Então, para compreender a evolução, não vamos entender a evolução se ficar só no estudo da biologia. Não vamos entender a evolução se ficar estudando o social e não trazer a compreensão do psicológico com a compreensão do espiritual. Quem evolui na realidade é o princípio inteligente. É esse princípio inteligente, por isso que alguns biólogos faltam o que ele não entende do elo perdido. O elo perdido, ele só vai compreender na hora que entender a mensagem profunda que o Espiritismo tem que ir para dar. Por isso que Jesus ensinava, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sabe o que acontece em você, em mim? Nós, desde o início, já temos os trabalhos da perfeição dentro de nós. Sabe como é que eu digo de uma forma que você possa entender para ficar bem claro? Veja um tapete. O tapete está todo enrolado. Você vai desenrolando o tapete e vai ficando impressionado com as texturas, com os desenhos, com os bordados. E você fica cada vez mais impressionado a ponto que vai abrindo o tapete. E eu lhe digo, esses desenhos, esses bordados, essa perfeição já estava ali desde o início. Então, a perfeição do Espírito já está desde o início que ele foi formado. Agora, na condição ominal, você vai tomar consciência disso para desenvolver, para fazer com que essa perfeição venha para a sua consciência. saia do nível inconsciente e venha para a sua consciência. Por isso que nós precisamos aprender a treinar. Olha essa frase. Grave essa frase. Treinar. Para aprender a costurar, precisa treinar. Para aprender a bordar, para aprender a dirigir, para aprender a cozinhar, dançar, precisa treinar. E nós não esquecemos que para aprender bondade, alegria, paz, caridade, fraternidade, precisamos treinar. Ou você pensa que, porventura, a Madre Teresa de Calcutá é mais caridosa do que eu e você. Por quê? Porque ela treinou mais. Por que é que São Francisco é mais humilde do que nós? Ele treinou mais? Por que Chico Xavier é mais bondoso do que nós? Porque treinou mais. Por que é que o fundador da Checha Noé ensinou o povo a treinar a gratidão está melhor do que nós? Porque ele treinou mais. Então, eu lhe convido hoje para você refletir sobre isto. Precisamos treinar. Então, se você quer aprender a amar, ame. Só aprende a amar amando. Só aprende a fazer caridade fazendo. Só aprende bondade treinando. Só aprende gratidão treinando. Então, eu te convido. Vamos treinar bondade, alegria, paz, fraternidade. Porque o nosso princípio inteligente já chegou na fase que agora pode escutar a mensagem profunda do Evangelho de Jesus casando com a pedagogia sábia dos livros do Allan Kardec. Replita sobre isto e não esqueça, vamos treinar bondade, porque as coisas do ego nós já treinamos muito lá atrás. Precisamos agora treinar as coisas das virtudes divinas que está armazenada em todos nós desde o início que foi feito o nosso princípio inteligente. Deus lhe guarde e uma boa sorte.